Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast System Talks, o podcast aqui do Encoso Brasil. Hoje estamos com uma convidada super especial, que é a Amanda Cristina Santana. Amanda, primeira engenheira de sistemas formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, também é técnica de informática industrial pelo Cefete, aqui de Minas Gerais, e tecnóloga de redes de computadores pelo Unatec. Atuou como analista de automação de subestações elétricas por oito anos na Ortega Equipamentos e Sistemas, atual Grupo Vinci Energies. Trabalhou como analista de controle de automação industrial e mineração por quatro anos na Schneider Electric. Há quase seis anos, integra o principal núcleo de engenharia de sistemas do projeto científico do maior telescópio do mundo, o GMT, o Telescópio Gigante Magalhães, com o escritório, sede na Califórnia, Estados Unidos, em Passadena. Então, seja bem-vinda, Amanda. Vai ser um prazer aqui ter um bate-papo com você. É uma honra estar aqui e falar um pouquinho da minha história. É legal. Obrigada pelo convite. Ótimo, Amanda. Eu também fazendo a apresentação. Meu nome é Gabriel Mendes. Eu sou estudante de areia de sistemas no UFMG, estou no 9º período e hoje vou conduzir aqui o bate-papo com a Amanda, já iniciando com uma pergunta, né, que eu acho que é bem interessante falar até para os alunos de areia de sistemas no UFMG saberem, né, quando eles estiverem aqui nesse episódio. Então, eu queria, Amanda, que você contasse um pouco como foi cursar em areia de sistemas no UFMG, sabendo que você pegou o curso logo do início, né, e que foi a primeira a se formar. Então, compartilhar um pouco com a gente como foi essa, qual foi essa jornada, né, essa história aqui no UFMG no curso de areia de sistemas. É uma nostalgia muito boa e ruim, né, eu até brinco que eu fui a cobaia, né, a primeira que formou. Foi bem legal porque o curso de areia de sistemas era considerado o curso mais difícil na época, né, a engenharia mais difícil porque tinham cursos, assim, mais difíceis de outras engenharias, como controle, a Aedes 3, sistemas digitais. Então, é um... tinha, né, acho que hoje já mudou uma grade curricular bem pesada, bem difícil. Então, as pessoas tinham muito... nós, né, os alunos, tinham muita dificuldade de estar passando nas disciplinas. E, na época, também, foi o início do programa Ciências Sem Fronteiras. Então, muitos colegas que estudavam comigo na época foram estudar fora, né, foram pra fora. Então, sobrou eu. É... lá, eu estudei muito com o pessoal de engenharia de controle automação, que até conheci o meu atual marido, né, o Felipe. Então, fiz muita amizade com o pessoal de controle automação, fiz muitas turmas. E, assim, uma coisa legal e marcante da época, dessa época, foi que eu tive aula particular com o Felipe Campelo, né? Então, era só eu e o Felipe na sala dele. Então, não dava nem pra olhar o celular e nada, porque o Felipe fazia apresentação no computador e tal. Então, assim, foi bem legal e a gente tinha umas conversas bem legais. Assim, eu lembro do Felipe falando que ele gostava muito da parte de astronomia, e ele falava, e eu nunca queria imaginar que um dia eu ia trabalhar, né, na parte de um telescópio, a astronomia, até tinha vontade de voltar a conversar com ele de novo, né? Ia ser mais legal, mais legal agora o assunto, né? Mas foi uma época, assim, que era o início do curso. Então, tudo era novidade, a gente não sabia como iam ser as disciplinas de humanidades, né? Porque era a única engenharia que ia ter essa parte de humanidades, era tudo muito novo. E eu tive a honra de conhecer o professor Iane, né, que foi um dos motivadores, assim, de criar o Cugenharia de Sistema, que na época eles tinham a opção de criar engenharia elétrica noturno, né, ou criar um curso inovador, um curso novo à noite. Então, eles optaram por criar engenharia de sistemas. Lembro eu e o Renan e o Oriano, a gente encontrava depois das aulas algumas vezes para conversar, né, sobre o futuro do curso, qual era a motivação, como é que era. E foi assim que surgiu o primeiro site, né, do curso de engenharia de sistemas, foi até o Renan que fez, eu ajudei assim muito pouco, aí o Oriano, né, ajudou, que a ideia era divulgar o que era engenharia de sistema. Todo mundo, cara, o que é isso? O que é engenharia de sistema? Era a grande dúvida, né, tem pessoal perguntando. Então, era uma ideia de falar sobre o curso e divulgar, né, porque eu lembro que estava na época da mostra de profissões, né, a feira, então a gente trabalhou nessa época para divulgar o curso. Então, assim, foi um período muito tenso, assim, muito difícil, realmente, que eu trabalhava e estudava, mas foi muito gostoso, assim, sabe, de descobrir, de entender as coisas, e a gente procurava saber sobre engenharia de sistema no mundo, parece que, tipo, nos outros, quando a gente estava estudando, os outros lugares era tudo muito claro o que era engenharia de sistema, e no Brasil era uma coisa muito inovadora mesmo, muito nova, assim. Bacana, que é uma, inclusive, do Oriane, né, o faraó foi em homenagem ao Oriane, né, a caneca aqui do, quem está ouvindo a gente não vai ver agora, mas tem aqui a caneca, que é justamente o nosso mascote lá, né, do Grêmio, é o faraó em homenagem ao professor Oriane, que eu não tive, né, o prazer de conhecer, infelizmente, mas acho interessante, né, até indo para a próxima pergunta, falar um pouco desse desafio que você disse que é um curso inovador, um curso novo na época, era mais novo do que, hoje já é muito novo, né, a gente vê lá que é novo, mas na época era muito mais, né, era realmente o início mesmo. É, e o medo, né, de formar, assim, ninguém tinha formado ainda, realmente. E, assim, entrando justamente nesse ponto, a questão da atuação profissional, porque a atuação profissional hoje, aqui na universidade, na UFMG, a gente vê que muitas pessoas do curso de Jarete Sistemas vão para a área de tecnologia, desenvolvimento de software, mas a gente sabe que a Jarete Sistemas é muito mais que isso, né, isso talvez seja uma parte da Jarete Sistemas, mas a Jarete Sistemas mesmo, de fato, é um campo que abrange muito mais, né. E, na época, eu queria que você me falasse, né, depois de formada, como que foi sua atuação profissional? Realmente tinha um pouco também desse lado do mercado da tecnologia puxando os alunos? Você pensou em atuar com Jarete Sistemas já de cara? Teve dificuldades nesse sentido também? Pergunta muito boa e, realmente, na época, a maioria das pessoas que formavam Jarete Sistemas ia para a área de tecnologia, ou ia ser programador, ou as pessoas confundiam Jarete Sistemas com sistema de informação, né, com engenharia da computação, e, geralmente, as pessoas iam por esse campo mesmo. Eu sempre trabalhei, né, e estudei, então eu atuava já na área de engenharia de controle e automação, por isso até que o meu curso de engenharia de sistema, eu fui para um pouco para o lado da automação, além de estudar com o pessoal da turma de controle e automação, era um curso noturno na época, então muitas matérias eu puxei de controle, e eu já atuava nessa área de engenharia de controle e automação, e eu nunca consegui, no Brasil, realmente aplicar a engenharia de sistema profissionalmente falando, né, tudo que eu fiz voltado mesmo para a engenharia de sistema, foi projetos acadêmicos, eu fazia de uma forma meio superficial, né, a parte, assim, a gente aprende, né, o contexto como um todo, aprende a parte requisito, mas nunca consegui aplicar, tecnicamente falando, assim, profissionalmente, né, no meu campo de atuação. Foi, foi assim, que, que na época eu, quando eu, antes de eu sair, antes de eu formar, eu tinha acabado de mudar de uma empresa, né, eu saí da Orteng e fui para a China e da Elétrica. Então, é, e o meu foco sempre foi muito maior mesmo na parte de automação de subestações elétricas, então eu, de uma certa forma, eu apliquei já de sistema indiretamente, mas não, é, é, de fato, é isso que eu falo, porque no Brasil, eu acho que a gente não tem muito campo de atuação, igual eu vejo aqui nos Estados Unidos, essa parte de engenharia de sistemas. Mas hoje eu entendo muito que a parte de engenharia de sistemas é muito voltada para projetos inovadores, é, de custo alto e de alto risco, né, então a aplicação de engenharia de sistemas é fundamental nesses projetos. E a gente vê que no Brasil muitos projetos é repetidos, né, você, ah, fez uma subestação, você só vai duplicar a subestação, então nesse caso a atuação da engenharia de sistema não é tão necessária, já que é um, é, copy-paste, né, vai replicar os projetos. É, eu acho que hoje, né, está crescendo um pouco, assim, no sentido de Embraer, tem uma engenharia, tem um cargo de engenharia de sistemas, não sei se na época já tinha, mas hoje a Estelantes também foi palestrar esses dias lá na UFMG, falou que está entrando um pouco na parte de engenharia de sistemas, algumas, algumas empresas falam que tem jarei de sistemas, mas na prática elas talvez entendam como jarei de software, né, então, na verdade, elas não têm essa maturidade para entender de fato, mas bacana, bacana esse ponto de vista, esse, esse, o, sua convivência na época, que era, imagino, bem mais difícil, né, como você mencionou. Essa parte de inovação hoje também está maior, né, eu acho que as empresas buscam inovar, elas buscam, de uma certa forma, aprimorar, inovar, então, acho assim, eu acredito que hoje o campo de engenharia de sistema no Brasil está melhor, muito melhor do que cinco anos atrás, tipo, seis anos atrás, né. Falando um pouco, Amanda, sobre seus projetos, realizações profissionais, pode compartilhar com a gente algum projeto, uma pesquisa de destaque que você realizou durante sua carreira profissional? Eu, aqui no Brasil, né, eu sempre trabalhei muito focada na parte de engenharia mesmo, de resolver os problemas e entregar resultados, né, então, quando eu cheguei aqui no GMT, um dos maiores problemas que tinha era a questão de gerenciamento de requisitos, que a gente não tinha, na época, uma ferramenta consolidada para fazer esse gerenciamento. Então, assim, uma das coisas que eu considero que foi um projeto, assim, de destaque, né, uma realização profissional, é que menos de um ano eu trabalhando no GMT, eu consegui implementar a ferramenta, né, que a gente usa hoje, que é da IBM, o DOS Next Generation, né, e foi, assim, praticamente eu e meu chefe. Então, a gente teve limitações de recursos e a gente conseguiu, tipo, colocar, desde instalar o servidor, toda a parte da parte de TI, toda a parte de definir os processos e definir toda, como seria o nosso gerenciamento de requisitos em menos de um ano. Então, assim, foi muito trabalho, eu lembro de trabalhar altas horas, assim, né, durante o dia, trabalhava muitas horas, mas, assim, é um destaque, porque se a gente comparar o que a gente conseguiu em menos de um ano, quando eu vim pra cá, com outros, né, igual, por exemplo, a gente tem o JPL, né, o TMT, eles também implementam, usam DOS, mas eles não usam a última versão, a gente usa o Next Generation, eles usam DOS antigo. O TMT, junto com o JPL, com mais pessoas envolvidas, uma equipe bem maior, eles gastaram mais de dois anos pra colocar mais ou menos o mesmo nível que nós conseguimos em um ano. Então, assim, é uma coisa de destaque, assim, é uma coisa que eu tenho orgulho, né, de falar, que foi isso, depois que eu cheguei, eu consegui implementar essa ferramenta de engenharia de requisitos do GMT. Então, é o meu destaque. Legal, e falando um pouco também sobre o GMT, Amanda, assim, pra quem está ouvindo, a gente não conhece o que é o GMT. Aqui na engenharia de sistemas tem dois alunos, um que formou, chamado Igor, e o outro que está formando, chamado Arthur Petrotti, eles estão até trabalhando no GMT, mas lá no Chile, eu não entendo exatamente qual que é essa, como que funciona essa força multitarefa, né, de trabalho, que é o mundo todo que está envolvido, né, mas, assim, falando um pouco sobre o GMT, pra quem não conhece, como que foi, como que foi entrar nesse projeto também, mudar para os Estados Unidos, pra participar de um projeto gigante, como é o GMT. Então, falar um pouco sobre isso e apresentar também. O GMT é a Giant Magella Telescope, né, é um telescópio gigante de Magalhães, né, traduzindo pro português. Hoje, no mundo, estão sendo construídos três grandes telescópios. Tem o GMT, o TMT, e tem o da Europa, né, que eles chamam, o IELT, que eles falam, que é a Extreme Large Telescope. Então, desses três, serão três grandes telescópios do mundo, que estão, eles chamam de novas gerações de telescópios, são telescópios terrestres, e o GMT provavelmente vai ser o primeiro a ficar pronto desses. O GMT, ele é um consórcio internacional entre três instituições acadêmicas, né, e científicas, e a FAPESP da USP é uma das instituições do GMT. Então, por isso que eu estou aqui, né, na época, isso foi em 2015, 2015, não, começou em 2017, início de 2017, eles queriam uma pessoa com mais de dez anos de experiência de mercado de trabalho e engenharia de sistemas. Então, na época, a Cláudia da USP entrou em contato com a Ana Lidy, né, porque, não sei se até hoje, mas na época, a única instituição que tinha engenharia de sistema como graduação era na UFMG, porque as outras universidades tinham como pós-graduação, e a Ana Lidy falou, olha, a Amanda é a engenharia de sistemas formada com mais experiência de mercado de trabalho. apesar de não conseguir atuar exatamente em engenharia de sistema, mas tinha noção de engenharia de um todo, de mercado de trabalho. Então, foi assim, né, o contato, a USP entrou em contato comigo, aí eu lembro que eu peguei 30 dias de férias do meu trabalho atual na época, vim para cá, fiquei 30 dias para fazer a entrevista, conhecer o projeto, eles me conhecerem, na época o desafio era muito inglês, né, para aprender comunicar legal, né, de forma fluente, né, que as pessoas conseguissem entender que eu conseguisse trabalhar, então foi um dos desafios da época, mas foi legal, eu apresentei o meu currículo, eu mostrei todo o meu projeto, todas as minhas áreas de atuação, e eles gostaram, e aí depois de um ano eu vim para cá para trabalhar como engenheira de sistemas, integrar o núcleo, né, da equipe aqui, então foi assim a história. É, e falando também, foi para os Estados Unidos, já tem mais de, mais de seis anos, não é isso? Mais de seis anos de trabalho. 2017, janeiro de 2017, 2018, não, é, janeiro de 2018. É, e falando um pouco sobre como que tem sido sua experiência em trabalhar num projeto do GMT, e quais são as suas responsabilidades hoje, de desafios que você enfrenta trabalhando nesse projeto, como que é essa experiência, assim? Trabalhar aqui no GMT é uma experiência magnífica, assim, profissionalmente e culturalmente falando, porque como o GMT, ele é um consórcio internacional de três instituições científicas no mundo, né, você mencionou a parte do Chile, né, porque o GMT vai ficar no Chile, então a gente tem um escritório aqui, em Pasadena, na Califórnia, mas a gente também tem uma sede no Chile, porque é aonde que o telescópio vai ficar, e por exemplo, a gente tem a fábrica no Arizona, a gente tem outras duas, tem empresas ao redor do mundo que trabalham no GMT, entendeu? A gente tem os alemães que estão trabalhando no Malte, a gente tem os espanhóis que trabalham na parte do inclusion, que é a parte, tipo, a garagem do telescópio, então é um projeto extremamente internacional, né, você tem contato com várias pessoas do mundo inteiro, e aqui também trabalham comigo pessoas do mundo inteiro, não só pessoas aqui, não só americanos, né, temos americanos, temos indianos, temos chilenos, temos pessoal lá da Espanha, então é bem legal isso, é um projeto que agrega tanto profissionalmente falando como pessoalmente. Expande a mente, né, a gente tem uma noção maior de trabalhar e lidar com pessoas que às vezes, igual eu falo, não falam a mesma língua, né, tipo, a gente, a língua oficial é inglesa, mas a língua nativa de cada um é diferente. Então, assim, eu diria, o meu papel como engenheira de sistema é desafiador no tipo, de conseguir fazer com que os processos de engenharia de sistema seja uma realidade de projeto e seja uma realidade para todos de uma certa forma atender. Então, esse é o nosso grande desafio. Querendo ou não, é um projeto científico, né, a gente tem a questão de recursos, né, limitações de recursos e essa questão de, às vezes, você ter que pensar, balancear, olha, por exemplo, o Encovus, por exemplo, a gente tem várias normas, vários processos, às vezes, bem definidos, mas a questão é você pegar esse processo e aplicar exatamente no que a gente precisa, baseado na sua realidade, baseado na sua limitação de recursos e aprimorar, fazer esse, a gente chama aqui de tailoring, né, pegar uma coisa maior e agregar ela menor, de forma que a gente consiga atender, né, já com as nossas limitações de recursos e que vai ser benéfico para a gente de uma certa forma. Então, esse é o meu desafio como engenheira de sistemas e é um, assim, de projeto, né, desse projeto científico com o qual eu trabalho. Então, assim, mas é legal, é bem interessante, assim, a gente aprende muito com isso. Bacana. E, assim, engenharia de sistemas nos Estados Unidos, né, igual você mencionando aí, desafios, questão de recurso, né, questão de pessoas em si, como que é engenharia de sistemas nesse contexto, principalmente nos Estados Unidos, né, onde você trabalha, em questão de maturidade também, as pessoas entendem a importância de engenharia de sistemas, elas entendem que esses desafios, eles são mais adequados justamente para nós, profissionais de engenharia de sistemas, né, no caso, com mais experiência, principalmente. Como que é esse cenário, assim, da engenharia de sistemas nos Estados Unidos e esses desafios aliados a isso também? A engenharia de sistemas aqui, ela é bem mais conhecida, igual você falou, as pessoas têm uma certa noção maior qual que é a área de atuação de um engenheiro de sistemas. E aqui tem muitas empresas mesmo que tem vagas para engenheiro de sistema, então, é bem interessante porque, por exemplo, eu tenho a engenharia de sistema para a área óptica, né, porque eles veem os engenheiros de sistemas, ele é uma interface entre o engenheiro de projeto, o project manager, né, o gerente de projeto e o grupo, a equipe técnica, então, ele faz essa interface, ele é o responsável pelo sucesso do projeto, de uma certa forma, então, é bem legal que eles veem realmente essa necessidade de ter um engenheiro de sistema num projeto principalmente inovador, né, com custo alto, igual eu comecei, de risco alto, igual, por exemplo, o GMT, ele é tudo novo, é tudo inovador, não existe nenhum telescópio desse no mundo, é um projeto extremamente caro de tempos e de longo prazo, né, então, a gente tem há quanto tempo construindo esse telescópio, né, e a questão de gerenciar essa questão dos fundos, de priorizar, o que a gente vai fazer primeiro de acordo com o fundo que a gente tem, então, assim, o trabalho de engenheiro de sistema é fundamental, nos Estados Unidos, o que eu vejo, principalmente, eu vejo empresas de tecnologia, elas contratam engenheiros de sistemas, mas não para atuar na parte de software, igual às vezes acontece no Brasil, mas para atuar realmente na questão de atuação entre o engenheiro, entre a turma técnica e o gerente de projeto, ele vai ser, faz essa interface e colocar a linha de sucesso do projeto em uma coisa bem adequada, eu diria, a gente fala aqui muito nas deadlines, nas especificações técnicas, qual que é a sua realidade de equipe, o que a equipe consegue entregar, o que ela não consegue, porque o gerente de projeto, ele tem muita noção muito superficial de tudo, ele não tem muita ideia do produto, quando a gente passa isso para produto, o engenheiro de sistema, ele tem uma noção muito aprofundada do produto que ele tem e ele tem uma noção do gerenciamento de projeto que ele precisa entregar, as deadlines, que ele precisa entregar, a qualidade que ele precisa entregar ao curso, então assim, é uma interface bem legal. Até nos livros da NASA, que a gente usa muito aqui como referência, eles mostram mesmo qual que é, onde que está a ligação entre o gerente de projeto e o engenheiro de sistemas, onde que eles são, trabalham junto, onde que é exatamente a mesma coisa e o que que é a diferença entre eles. É bem legal, é isso, na apresentação que eu te mandei eu mostro exatamente esse handbook, né, da NASA falando disso, pois eu posso até divulgar. É, acho que essa apresentação muita gente até viu, mas é uma coisa que explica bem isso. Essa apresentação a gente pode compartilhar no... Pode, pode sim. Na descrição do episódio? Pode, pode sim. para quem está ouvindo aí, na descrição aqui, a gente vai colocar aqui o link ou também divulgar nas nossas redes sociais, né, gente. Legal demais, Amanda. Falando um pouco, né, sobre, você mencionou aí, sobre, eu acho que eu entendi como a Engenheira de Sistemas coloca o projeto dentro da realidade possível de tempo, de recurso, né, ter realmente a ideia ali do que que é o produto, ter a ideia do que cada equipe consegue fazer, entregar, ter ideia de como que essas coisas se relacionam, se, eu acredito também, de tarefas simultâneas, o que pode, o que que dá para agilizar, o que que não dá, né, pensando dessa forma, como a gente, né, da estudante de Jareta de Sistemas a graduação, que pretendem, de fato, atuar como engenheiro de sistemas, seja no Brasil, seja fora, né, levar em Jareta de Sistemas para onde que a gente for atuar, como que, pensando nesses desafios, nessa realidade, como que um engenheiro de sistemas atua, né, qual que seria uma dica, né, ou talvez um conselho, assim mesmo, você mencionou o livro da NASA, material da NASA, eu acho que existem, o material da NASA, a gente já teve contato aqui, é muito bom, muito completo, né, uma referência boa, que acho que até o Incose tem uma relação forte com esses materiais, então, assim, talvez um primeiro passo, assim, não precisa ser algo muito avançado, mas um primeiro passo para a gente ter uma ideia do que que é essa realidade, de começar a atuar nesse sentido, como que você vê? Então, na minha apresentação tem até uma parte que eu falo recomendações e no final lá tem até um link para um paper, o link não está funcionando, talvez eu vou ter que atualizar e te passar, mas é um paper bem legal que ele fala a arte de ser engenheiro de sistemas, é como se o engenheiro de sistemas fosse um maestro, né, e aí ele coloca as outras engenharias como se fosse o pessoal que tocaria os instrumentos. Então, está isso na minha parte, eu vou atualizar o link, é bem legal falando, mas o que eu realmente recomendo, e está até isso lá na minha apresentação, que eu escrevo algumas coisas, algumas dicas, é você dar o melhor sempre, né, mesmo nas tarefas mais simples, né, ser muito compromissado e empenhar-se ao máximo, então, assim, em qualquer tarefa, porque você está, as pessoas sempre vão estar te avaliando, por mais simples que sejam as coisas. Então, se você quer ser bem-sucedido e quer ter um destaque, faça isso, seja sempre compromissado e pense ao máximo, né, aprender a ser profissional e trabalhar em equipe, isso é primordial, né, para qualquer, acho que, empresa, mas isso faz muito sentido quando você realmente é um engenheiro de sistemas, porque você não trabalha somente tecnicamente, você trabalha a parte técnica, mas você trabalha com uma equipe, então, trabalha com pessoas, porque você, querendo ou não, é a interface ali do gerente de projeto. Aprender bem os conceitos, né, e aplicar bem a teoria corretamente, e essa questão, eu sempre falo, e eu sempre fui muito curiosa, né, em questão de novas tecnologias e ferramentas computacionais, e hoje a gente tem várias opções, e quando eu falei aqui do meu destaque, minha realização profissional, um de destaques de projetos que eu tenho, eu cheguei aqui sem nunca nem ter ouvido falar, por exemplo, do DOS, e aí hoje, o pessoal até brinca, eu sou a especialista do DOS, então, assim, foi muito pela essa curiosidade, essa forma de crescer para aprender, né, e, então, essas são as minhas dicas. E, por fim, é valorizar as experiências, principalmente, né, eu diria qualquer experiência, mas as profissões, as experiências profissionais, elas agregam muito para o currículo, e as empresas valorizam muito, principalmente as, as empresas, é, fora do Brasil, não sei, no Brasil também acho que, valorizam bem essa questão de experiência, mas o que eu falo, as empresas fora, tendem a ter uma valorização maior, de, da sua experiência profissional, do que apenas a questão acadêmica, né, se você, se a sua ideia é atuar nas empresas, é, então, é isso, valoriza essas experiências profissionais. Mais especificamente, Amanda, sobre as mulheres na engenharia, né, você gravou, a primeira vez que eu te vi, mesmo, foi justamente na gravação com as Cleóptoras, que são, que é um grupo aqui da Engenharia de Sistemas, o grupo das mulheres da Engenharia de Sistemas, aqui do FMG, você estava falando, né, principalmente sobre essa, a presença feminina na Engenharia de Sistemas, e, pensando, a presença feminina na Engenharia de Sistemas, e na Engenharia como um todo, né, aí a pergunta é, você teve, né, algum desafio específico relacionado a isso, e o que que você, talvez, daria como, é, motivação mesmo, especificamente, para as meninas, que muitas vezes, é, se encontram como uma grande, uma minoria mesmo na Engenharia, né, que é um ambiente diferente, né, eu vejo muito pelo nosso contexto de sala de aula mesmo, né, talvez 10% da sala de aula sejam meninas, e isso é um contexto que pode ser desafiador em muito sentido, né, então, perguntando sobre sua experiência como Engenheira de Sistemas, e uma, também uma, talvez um, um recado, especificamente para as mulheres mesmo da Engenharia de Sistemas, e da Engenharia como um todo. Então, tem uma frase que eu gosto muito, é, não deixe que o fato de você ser mulher te impeça de fazer alguma coisa, e eu acho que eu sempre usei isso, sabe, eu nunca me coloquei de uma forma diferente pelo fato de ser mulher, nem para me privilegiar e nem para me desprivilegiar, eu diria, sabe, a gente sabe, todo mundo sabe, igual hoje, por exemplo, eu sou mãe, nós mulheres, né, somente mulheres conseguem ser mães, né, apesar que hoje eu vejo muitos pais, inclusive meu marido, tem uma atuação muito legal, assim, mas a questão, né, de dar, a questão do parto, a questão do corpo, isso são somente as mulheres. Então, tem uma diferença, tem, mas o que a gente não pode deixar é isso, é o fato de você ser mulher te impedir de fazer alguma coisa, de impedir de destacar em algum ponto, ou de te impedir de fazer algo que você realmente queira. ou não só o fato de ser mulher ou a sua classe social, sua cota, não, a gente não pode deixar nada que isso impeça a gente de chegar onde queremos, entendeu, a gente pode ir em qualquer lugar, pode ser o que a gente quiser, depende apenas da gente e não podemos deixar que outras pessoas que vê a gente, no caso, vê a mulher ou a classe social ou opção sexual te impeça de fazer algo que realmente é importante para você ir aonde você queira chegar, porque isso não faz sentido, nós somos, mas nós somos avaliados pelo que a gente sabe, pelo que a gente é e não pela sua questão, não pela sua questão racial, não pelo seu sexo, não pela sua opção sexual ou o que for, né, o que vale, o resultado, né, que você entrega o que você pensa ou como você faz as coisas, então, de forma alguma, isso deveria impedir qualquer pessoa, mas, infelizmente, a gente sabe que existe, né, eu vejo que está mudando muito, mas existe. Eu sempre tive muitos desafios por ser mulher, inclusive nova, né, eu sempre fui, hoje, por exemplo, eu trabalho com muitas pessoas muito mais velhas, então, às vezes, não tenho a credibilidade pelo que a gente faz, hoje, talvez um dos desafios, né, que a gente tem, porque eu trabalho com pessoas, muitos homens e maioria mais velhos, e o que eu sempre procurei é mostrar resultado, mostrar o quanto que eu consigo entregar, o quanto que eu consigo fazer, e nunca deixar isso me abalar, de uma certa forma, de impedir de fazer isso, porque isso não faz sentido, né, de uma certa forma, né, se muitas pessoas pensam assim, ao meu ver, é errado, e você deve valorizar a pessoa pelo que ela é, assim, e não pela aparência, ou pelo sexo, ou o que for. Então, esse é o meu conselho, né, nunca deixe você abalar, nunca deixe, né, essa é a frase, nunca deixe que o fato de ser mulher te impeça de fazer algo, pelo fato de ser mulher, entendeu? Você vai chegar onde você quer, da forma que você quer chegar, dependendo apenas dos seus méritos, e se é alguém que te impeça por causa disso, a gente tem que simplesmente ignorar e continuar seguindo, é isso os meus conselhos, sabe? Muito legal, Amanda, concordo 100%, acho que com o tempo isso tende, eu vejo que tende a ficar mais presente, mais consciente, né, na cabeça de nós, alunos de engenharia, de forma geral, da sociedade, e acho muito legal, muito legal, e aproveitando, né, sobre esse ponto, tem alguma, seja na universidade, seja no trabalho mesmo, tem alguma pessoa que te inspirou também a seguir a parte de áreas de sistemas, ou então a entrar na engenharia, alguma, alguma, não necessariamente também uma pessoa, mas alguma instituição, alguma... eu fiz informática industrial no CFS, eu sempre gostei muito dessa área de tecnologia, nessa parte de, né, de resolver problemas, de entregar soluções, então, assim, sempre me motivou muito isso, desde novinha, e é engraçado que quando eu fui para escolher o curso que eu ia fazer na UFMG, eu estava pronta para fazer engenharia de controle automação, e aí foi um amigo meu, o Rodrigo, né, não, vamos fazer engenharia de sistemas, e aí eu disse, mas o que é isso? Eu lembro que eu perguntava para ele, né, não, é um curso novo que o pessoal da departamento de elétrica vai lançar e tal, aí eu lembro que eu comecei a estudar sobre engenharia de sistemas e fiquei, assim, nossa, interessante, muito boa, e, tipo assim, eles chamavam de engenharias emergentes, tipo assim, são as engenharias que o mundo vão precisar, entendeu, daqui a um tempo, e é uma realidade mesmo, entendeu, a gente precisa de pessoas com uma visão sistêmica, né, um pensamento sistêmico, assim, de uma certa forma, e foi isso que me motivou a ir para engenharia de sistema ao invés de controle e automação, engraçado que esse amigo meu depois mudou para engenharia de controle e automação e eu fiquei na engenharia de sistemas, eu falo com ele, ele só me ajudou a mudar, mas aí eu continuei e ele formou em controle e automação. Você te abandonou aí na trajetória. É, mas foi muito bom, fico muito feliz, assim, foi um curso que mudou mesmo a minha forma de pensar, de atuar profissionalmente, igual, eu falei que eu nunca atuei diretamente, mas indiretamente eu consegui atuar nessa questão de resolver problemas, entregar soluções. Então, foi um curso que mudou a minha forma de agir, de trabalhar. É, muito legal, tudo que a gente já ouviu aqui hoje, aqui nesse episódio, é muito legal, acho que quem está ouvindo aqui, a gente também está aprendendo demais, né? Principalmente, eu acho que nós, universitários, da universidade, seja, aqui no Brasil hoje, tem a Unimontes, tem o FMG, Engenharia de Sistemas. Então, acho que muitos vão ouvir esse episódio, então, muito legal. E até caminhando já, né, para o fim do nosso episódio aqui, queria que você falasse um pouco sobre alguma dica, seja uma experiência, passeio, um livro, uma série, não necessariamente precisa ser algo da engenharia, né? Algo da Engenharia de Sistemas, mas o que que você recomenda aí para alguém aí, para quem está ouvindo a gente aqui, né? Que você gosta, assim? A gente, eu lembro muito, quando eu estava estudando, sempre estudei e trabalhei, né? Então, é momentos estressantes, né? De trabalho, de estudo, de jornada, e eu lembro quantas vezes eu falava assim, nossa, quantas vezes quis desistir, né? De estudar, de formar, assim, porque era muito pesado, um programa que não funcionava, um trabalho que tinha que fazer durante a madrugada, então foram muitos estresses, eu até brincava com o pessoal, né? Que quando eu entrava as férias, eu iria hibernar, porque passava muitas horas acordada, sem dormir, muito estresse, foram muitos, assim, cinco anos de estresse, eu lembro até hoje, a amiga falando, pode ser os dez melhores anos da sua vida, né? Se você não passar em tudo, ou os cinco piores, acho que eu tive os cinco piores, diria, né? Nessa parte de estresse, de trabalho, porque era muita coisa para entregar, não tem coisa para resolver. E uma coisa que eu sempre gostei, que sempre me ajudou para aliviar estresse, para me ajudar, assim, de uma certa forma, continuar, né? Foi fazer hike, que eu falo, né? Caminhar na natureza mesmo, e eu fiz grandes passeios, assim, por gostar disso, de fazer, eu não sei, né? Não todo mundo que gosta, mas eu fui na maior cachoeira do mundo, né? Na Venezuela, que é o Salto Angel, então é um passeio que eu recomendo muito, porque as pessoas vão fazer um lugar maravilhoso, lindo a Venezuela, apesar lá dos problemas políticos e tudo, mas a natureza é exuberante lá. E os passeios aqui nos Estados Unidos, um último que eu fiz, que eu recomendo, né? A gente fala aqui Yosemite, mas em português é Yosemite, é o Parque Nacional lindo, maravilhoso, já fui duas vezes, quero voltar, então é um desses passeios que eu recomendo. aqui na Califórnia tem vários parques, né? Bem legal, porque muitas vezes as pessoas vêm aqui, ah, só pensa nos passeios mais turísticos, né? Santa Mônica, Las Vegas, São Francisco, mas Califórnia é muito conhecida por vários parques nacionais e são lindos, exuberantes, principalmente na questão da natureza. Então, é isso que eu recomendo, que eu acho que ajuda, né? A gente ter, se reconectar com a gente mesmo e falar assim, olha, vamos continuar, né? no que a gente precisa fazer, no que faz sentido para a gente, é só, é só precisar de descansar, né? É isso que é importante, igual eles falam, né? Para conseguir chegar no final, o importante é conseguir descansar no meio do caminho, então, é isso que me ajuda muito. É legal, e, né, sobre o que você faz para relaxar, então, eu posso dizer que são esses passeios também nos Estados Unidos, aí, são, tem lugares para conhecer, novos aí, como que é? Sim, tem, tem intenção de viajar mais aí nos Estados Unidos? Sim, agora eu estou com um bebezinho, né, ele vai fazer dois anos, hoje, uma das coisas que me relaxam muito é brincar com ele, mas a ideia é realmente é passear mais agora, então, a gente estava até querendo no final do ano esquiar, tem um lugar, porque aqui, onde eu moro mesmo, não tem neve, mas daqui uma hora, duas horas daqui, tem neve nas montanhas, a gente estava querendo fazer uns passeios para esquiar, né, inclusive mostrar o Yuri para brincar na neve, não precisa necessariamente esquiar, mas brincar na neve, então, assim, a ideia é essa, mas eu sempre gostei muito de passear, de conhecer lugares diferentes, e aqui tem, tem muitos lugares legais para conhecer, fora do, do turismo mesmo, né, apesar da questão turística que é bem legal também, né, Santa Mônica, os outros passeios, mas tem, fora disso, tem muitas coisas legais, muito, muito bacana. Legal, eu espero viajar para os Estados Unidos aí, pedir recomendações para você, então. É, fala aí, quem sabe a gente faz um passeio aqui, junto. Legal, legal. Amanda, e só para a gente finalizar aqui, né, eu queria que você falasse um pouco sobre até a relação com o Incose que você teve, principalmente, eu acho, no simpósio, né, que foi lá no Havaí, foi recente, falar um pouco, o simpósio, é um simpósio internacional, né, para quem não conhece, o simpósio internacional do Incose, foi lá no Havaí, esse ano, em 2023, eu acho que todo ano, né, não sei se na pandemia deu uma pausa no presencial, mas todo ano, tem, e Amanda participou lá, junto com outros profissionais de área de sistemas, é falar um pouco, né, primeiro, sua motivação de ir lá para o simpósio, foi organizado pelo Incose, essa parceria também, né, essa presença hoje aqui no Incose, é uma contribuição, a gente agradece, inclusive, demais, como que foi lá no simpósio, como que é, essa, como que você vê o Incose hoje também, aí nos Estados Unidos, enfim. Então, aqui nos Estados Unidos, o Incose, ele é muito, eles falam, é, grupo, né, então tem até um grupo aqui dos Estados Unidos, eu tô, eu sou parte desse grupo, mas eu nunca consegui realmente me reunir com a equipe, assim, com as pessoas, e, e, conversar sobre, né, mas é bem forte, né, essa questão do Incose aqui, é bem legal, é, eu trabalho muito com, é, todos os outros engenheiros de sistemas que trabalham comigo, é, vão, né, muito no Incose, nos simpósios, né, eles gostam de participar, é um encontro, é um, tipo, é um evento muito marcante, assim, né, com, para os profissionais daqui, eles valorizam muito essa questão, eles falam, inclusive eles falam que o presencial é totalmente diferente do online, eles falam muito bem dessa questão do presencial, eu tive a oportunidade de ir, realmente foi muito interessante, foi muito legal fazer, o tal, a questão do network, né, conhecer pessoas que estão trabalhando com a mesma coisa que você trabalha, é, é, o que me motivou, né, foi essa questão de aprender mais, né, como eles estão aplicando a engenharia de sistema para poder aplicar aqui nos projetos, e a ideia do ano que vem era poder falar um pouco do que a gente faz aqui no GMT, né, talvez, o meu chefe está indo, está com um paper bem legal, né, o paper dele é, com a aplicação da engenharia de sistema para grandes telescópios, é um paper bem legal, acho que está fazendo um conjunto com esses outros telescópios que eu comentei, então, assim, é uma oportunidade de você divulgar o seu trabalho, o que você faz, e de aprender sobre outros trabalhos, né, eu lembro, lembro muito de trabalhos bem feitos do Japão, que eu estava vendo uma equipe lá, um, uma empresa que estava aplicando bastante a parte de engenharia de sistemas, a gente aprendeu novas ferramentas que eles estavam usando em relação ao CISML, em relação à elaboração de tipos diferentes de diagramas, então, assim, é bem legal isso, porque é a questão de se atualizar, né, e de, de uma certa forma, compartilhar e aprender, né, tipo, as novidades, o que está sendo feito em engenharia de sistemas em todos os lugares do mundo, então, vamos ver, né, ano que vem, como vai ser, o meu chefe com certeza está indo, que ele está com o paper, mas a gente ainda não sabe como vai ser internamente, né, essa questão dos recursos, acho que vai ser na Irlanda, né, ano que vem, é, aí vamos ver como vai funcionar, mas é, é sempre muito motivador, é, e fazer novos contatos, né, e aprender mais, é bem legal. É ótimo, é, Amanda, eu quero te agradecer em nome aqui do Incose Brasil pela, pelo podcast, por estar aqui com a gente, contribuindo com o seu conhecimento, com a sua experiência vasta em engenharia de sistemas, e também em nome, representando aqui os alunos de engenharia de sistemas da UFMG, eu participo do Incose, vai fazer um ano, pouco mais de um ano agora, e, e eu acho que é bem legal, né, participar aqui, eu, primeira vez que eu realmente conduzo um episódio aqui no podcast, do Incose, eu participei como, participando junto com o Bruno, né, que foi conduzir, eu fui, só ajudei ele com as perguntas também, e aqui, então, eu acho que foi bem representativo, né, uma aluna de arie de sistemas, com um aluno aqui, com um aluno formado de arie de sistemas, um aluno estudante de arie de sistemas, e, em nome do Incose Brasil, eu agradeço também, pela, pela experiência que você passou aqui pra gente, por todos os temas que a gente abordou aqui, foi muito bacana, viu, Amanda, muito obrigado mesmo. Obrigada a você, Gabriel, fico muito feliz, uma honra mesmo, que bom, espero que, é, eles gostem, né, de ouvir a história, né, e que a gente tenha várias outras histórias, igual essas, assim, vai ser muito legal, tenho certeza, que, dessa nova turma aí, que tá vindo, vai ter muitos outros, inclusive você comentou comigo, né, as oportunidades, então, é isso aí, muito obrigada mesmo, foi uma honra. Eu que agradeço, gente, e aqui a gente encerra, mais um episódio, né, do nosso podcast, System Talks. Um grande abraço, e até o nosso próximo episódio.